Vai, 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 volta quem? Não peguei o que tem, não peguei. Vai, vai! Vai, volta. Tá filmando, tá filmando, tá filmando. Isab NATO ai veja. Mais uma, vai, vamos! compliance do Brasil vai fazer. Vai, gente! Vai! Beers! 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 Aqui, aqui, aqui! Toma! Galera, só nós estamos aqui, está filmando! Cerveja! Vira! Vira! Opa! Aê, aê, aê! 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 O teu vinho está lá na frente, vai enobar esse cerveja, não? Ai, ai, ai! Tchau! Fri, Fri! Dá o que ela está filmando! Espera aí! Fri, Fri! Fri, Fri!